Olá, eu sou a Bela Lúcia da TV Itaipuá Sul Web. Estamos com mais um final de semana para passar a previsão do tempo para vocês de maricar. Neste sábado 9 de abril, a máxima de 32 graus e a mínima de 22 graus. Sol e aumento de nuvens de manhã, possibilidades de chuva à tarde e à noite, umidade do ar 70% e o vento de 11 km por hora. Já no domingo 10 de abril, a máxima de 28 graus e a mínima de 23 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado, com chuva a qualquer hora, umidade do ar 70% e o vento de 11 km por hora. Já a programação para esse final de semana é extensa. Fagelança, funior, rituais de cura. 9 de abril no sábado, às 14 horas, workshop, 19 horas, rituais da fogueira. E 10 de abril, domingo, 14 horas, palestras, danças indígenas e feira de artesanato. Tudo isso no Pomar da Gratidão, na rua 18, quadra 19, lote 417, Rincão Bimoso, Itaipuassu. Sábado também, 9 de abril, 18 horas, ensaio do bloco carnavalesco. É pequeno, mas é gostoso, com venda de abadais, em frente à Praça da 70, Itaipuassu. Sábado também, 9 do 4, 20 horas, show vivo com Léo Bruno Barros, no Centro Gastronômico, Praça da 70, Itaipuassu. E sábado, 21 horas, Os Imortais. Tributo ao Ganze Rose, Pro Jane e outros poetas. Domingo, 10 do 4, 18 horas, todos os ritmos, com Bel Gabriel. Fim de semana, na churrascaria Churrasquim, que é a Avenida Carlos de Mariguela, com rua 10, Itaipuassu. E 10 de abril, 18 horas, ensaio da bateria Gaviões de Itaipuassu. Com a grande final da disputa do Samba 2022, na Avenida Zumbidos Pomares, com rua 36, Itaipuassu. E sábado, 9 de abril, 20 horas, Viriviana e Blackout Júnior, com Samba e MPB, no Mister Cachaça, na rua 34, com rua Pato, Itaipuassu. E um bom final de semana a todos! E um bom final de semana a todos! E um bom final de semana a todos! Legenda Adriana Zanotto